O Internacional se reapresenta no CT do Parque Gigante com quatro novidades e possíveis reforços para o Mano Menezes para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A derrota para o Atlético Paranaense é para ficar para trás, é para ficar no passado e agora é o time do CUD que o Internacional foca as suas forças para um retorno, talvez, ou um reequilíbrio no Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, a preparação física é motivo de debate, o Ener Valencia tem números conflitantes lá na Europa e também mais bastidores sobre a permanência do Mano Menezes no cargo de treinador do Colorado. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que vocês estão? Tudo beleza? Ainda não, né? Ainda não. Não dá para dizer que 100% beleza, né? Todo mundo bem. Óbvio que está todo mundo ainda lambendo suas feridas, né? Principalmente dessa derrota aí de 2x0 para o Atlético Paranaense. Ninguém imaginava que seria dessa maneira, né? Principalmente porque o Inter em casa tinha ou deveria ter confirmado, né? Os seus domínios ou a sua supremacia, principalmente a um time tão fraco, né? Tão, talvez assim, frágil como o time do Atlético que se apresentou agora na última quarta-feira dentro da nossa casa. Um time que não tinha importantes jogadores, né? Fernandinho, por exemplo. Terrans, por exemplo, não tinha também. Então, o Paulo Turra foi lá, começou um jogo totalmente, né? Para não perder e acabou crescendo, acabou tomando as rédeas da partida e aí a gente, o resto é história, né? O resto a gente já sabe o que aconteceu. Eu quero falar com vocês agora sobre algumas questõezinhas que eu conversei também com algumas pessoas ao longo da manhã, aqui nesse meio de tarde e tal, e a gente tem alguns debates importantes para conversar, tá? Quero te lembrar que a KTO está te esperando para tu dar uma brincada. Para tu brincar com a gente lá, usa o cupom ERNEST e também entra nessa grande comunidade aí que a gente faz aqui no canal, no Lucas Collar, no Vozes do Gigante, Vaguinha, Baldasso. Nossa, tem tanta gente aí para dar uma brincada junto com a KTO. Então, vem fazer parte dessa grande parceria aqui, dessa grande comunidade que a gente tem aqui no canal, tá? Vamos começar assim, ó. O Inter deve ter retornos importantes agora para esse jogo contra o Atlético Mineiro no sábado, 21 horas, lá no Mineirão. O jogo estava marcado inicialmente para o Horto, né? Para o Independência, mas aí voltou para o Mineirão. E até algumas pessoas de Minas lá, que são coloradas, estão em Minas Gerais, em Belo Horizonte, dizem que o gramado vai ser também um dificultador, porque tem shows ultimamente lá, o gramado não está dos melhores e o Mineirão não vai ser aquela excelência que a gente sempre está acostumado, né? De tapete e tal, bonitaço. Então, vai ser mais um dificultador para o Inter agora nessa retomada do Campeonato Brasileiro. O Inter, que nesse momento é o 11º, estacionou com 7 pontos e está ali, né? Olhando os seus adversários de baixo. Vasco, por exemplo, o Corinthians também pode passar. Então, a gente tem que dar uma observada agora nessa continuidade de tabela. O Camponharo, o Jean Dias, o Alemão, que estavam no departamento médico, voltam a ficar à disposição do Mano Menezes. Mas o Maurício, que estava aí envolto nessa questão da matéria do jornal O Globo, não está, vou voltar a dizer, que não está envolvido com a operação Penalidade Máxima. O Maurício foi aliciado, mas não aceitou cartões ou faltas ou vermelhos ou isso e aquilo. Então, esqueçam o nome do Maurício dessa parada aí, total aí, falcatrua que está acontecendo dentro do futebol brasileiro. Até o momento, nenhum jogador do Inter está envolvido nessa operação Penalidade Máxima. Então, são esses quatro jogadores que devem estar à disposição do Mano Menezes para, então, dar um up agora contra o time do Cudê, do Eduardo Cudê. A possibilidade, inclusive, do campanheiro ser titular é muito real. Maurício mais ainda, porque a gente já tinha falado sobre isso na parte da manhã, né? O Maurício seria o titular pelo lado direito com o Pedro Henrique centralizado e não o Luiz Adriano. Então, daqui a pouco a gente pode pensar que o Mano, pelo fato de ter pouco tempo para treinar, venha treinar com essa galera que ele treinou agora para o Atlético Paranaense, né? Então, daqui a pouco a gente pode ter uma espécie já de linha de raciocínio para o time que vai a campo agora pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana. Mais uma vez lembrando, 21 horas e lá no Mineirão, em Belo Horizonte, tá? Uma possibilidade que eles viajem, né? Todos os jogadores, é bom lembrar que o Inter viaja amanhã na sexta-feira à tarde, tá? Tá rolando um papo muito sério sobre a preparação física do Inter há muito tempo, né? O Inter joga aí os 35 ali, os 40 do primeiro tempo, basicamente, baixa as linhas e começa meio que a dar chance para o adversário. O adversário toma os rumos da partida e a gente vê que o Inter esmorece, né? E aí, a partir disso, principalmente pelo fato do Flávio de Oliveira ter sido demitido do Corinthians, tá surgindo o nome dele novamente aqui nos corredores do Beira-Rio. Tem o seguinte, tem várias versões, tá? A primeira versão é que o Flávio agora iria descansar, não iria pegar nenhum clube do Brasil. Sairia do Corinthians, pegaria a sua rescisão, enfim, ia curtir a família em São Paulo, dar um break nesse período aí em que ele já participou, né? Da parte do Inter e aí saiu do Inter, foi lá para o Itaquerão, né? Para coordenar a preparação física do Corinthians. Teve muita crítica lá, óbvio, tá? E aí, acabou demitido depois que o Wanderer Luxemburgo assumiu lá, enfim, com os seus preparadores, tá? Agora, tem até informações daqui, de bastidor, de que dariam conta de que ele estaria voltando, negociando um retorno para o Internacional, porque o Internacional corria mais com ele, o Internacional tinha questão também até mesmo da fala no vestiário, né? E das palavras de incentivo, era um cara motivador, isso e aquilo, trabalhava quase como um coach também dentro do vestiário. Então, também se fala um pouco no bastidor que ele poderia estar voltando. Mas, em compensação, foi ele que pediu para sair do Inter, né? Então, fica meio antagônico o Inter querer aceitar ele de volta, quando na primeira oportunidade ele pegou e foi embora pedindo para sair. Então, fica aquela coisa, assim, que é uma história aqui e uma história ali. O que tem de concreto, nesse momento, é o pessoal da Revista Colorado corroborando essa informação que eu trouxe para vocês agora há pouco, tá? Que ele quer ficar com a família, ele vai aproveitar um período, entre aspas, sabático, né? Ou um período sem trabalhar. Principalmente porque, obviamente, a rescisão dele com o Corinthians é muito boa, né? Até esse é o ponto. Na questão do Enervalência, que eu falei no início, é o seguinte. A jornalista Elis Arasá, ou Ará, Ará, não sei como é que a gente pronuncia isso, tá? Em turco. Ela trouxe algumas informações. Ela é do Sports Presenter, tá? Lá da Turquia. E ela trouxe algumas informações que botam uma certa pulga atrás da orelha do torcedor colorado. E, obviamente, né, cara, a gente tenta confirmar ou não e conversar. E aí, muito por conta da derrota, ninguém quer falar. E o zum, zum, zum fica de um lado, fica de outro. Então, assim, o lado do Inter eu ainda não tenho, tá? Eu vou trazer os que a jornalista turca disse. Eu mandei até uma mensagem pra ela na internet e até o momento ela não me respondeu, tá? Nesse momento são quatro e pouco da tarde aqui, dessa quinta-feira ela não me respondeu. Assim que ela me respondeu, eu boto nas minhas redes também. Por isso que eu sempre te peço, me segue lá no Instagram, me segue no Twitter e tal. Te inscreve aqui no canal também, inclusive, né? Bota junto aí o sininho, ativa a notificação, compartilha pro maior número de pessoas e tal. Mas, enfim, o que ela disse? Que o Inter tem que depositar na conta do Ener Valência até o dia 1º de julho. Dois dias antes da abertura da janela, que é 3 de julho, a janela internacional aqui do Brasil, o Inter teria que depositar 5 milhões de euros na conta do Ener Valência. Senão, o pré-contrato que o Inter tem com o Ener Valência não existiria mais, estaria quebrado. Esse seria basicamente um valor de luvas, talvez, não sei como é que eles fizeram na questão do contrato, do pré-contrato, não sei qual é a questão de, vamos dizer, nomenclatura. Óbvio que o Inter não aceita isso, não nega, não fala sobre nada. A gente tem que continuar conversando com, enfim, advogados, empresários, pessoas que a gente conhece do meio para ver se isso é verdade ou não. Mas é uma informação importante que ela traz da Turquia, porque, olha, tem uma outra questão. Ela fala também da multa recisória, de que se ele não quer cumprir, também tem que pagar um valor para o Internacional. Ela cita, inclusive, os 20 milhões, aqueles de euros também, que os outros colegas aqui tinham dado. Então, é mais uma coisa para se dizer aí a respeito do Ener Valência. E nós temos que, obviamente, ficar em cima e trabalhar essa informação ao longo dos próximos dias. E na questão do Mano Menezes? Gente, assim, ele está com uma pressão interna enorme. Enorme. Tem muitos conselheiros cobrando o presidente Alessandro Barcelos para que tome uma decisão, de repente, de saída dele e tudo mais. membros até mesmo do Conselho de Gestão que questionam a continuidade do trabalho dele. Mas, ainda, ele não será demitido. Principalmente por essa sinergia, por esse elo que existe entre o presidente e o Mano Menezes. O Mano que, inclusive, foi várias vezes, vamos dizer, aliado do presidente, da direção de futebol, da direção como um todo. De que estamos esperando os reforços, eu também sou responsável por não ter ninguém. Essas coisas todas. Então, assim, vale a gente ficar de olho, é claro, pelos movimentos do clube, porque a gente sabe que o futebol é dinâmico, mas, neste momento, não há chance do Mano Menezes ser demitido. Vale um bastidor. Quando o Mano chega para a coletiva, inclusive, vem todo mundo junto atrás numa espécie de escudeiros, vamos dizer assim. O presidente Alessandro Barcelos, o William Thomas, o diretor executivo, o Felipe Becker, o vice de futebol, o Nelson Pires, que é o conselheiro da gestão, mais o Sandor Landelli, coordenador técnico, e o Caô Evieira, que é do relacionamento social. Até um vice-presidente que não tinha nada a ver com a história. Então, assim, não contem com o ovo antes da galinha se vocês acham que o Mano tem que ser demitido. Neste momento, nenhuma chance. Pode ter certeza e pode confiar nessa informação. Beleza? Tamo junto? Se você chegou até aqui mais uma vez, eu vou te agradecer demais. Deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa a notificação e vamos junto. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas é importantíssimo o que a gente tinha para falar aqui sobre o Internacional. Valeu? Tamo junto? Um forte abraço. Tchau. Tchau.